Cheguei, eu sou o Bilek Obrigado por ter vindo, vem comigo se joga Que Deus te abençoe muito, amém Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravesso me levam pra perto de ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante Dele não se abri o mar Deus vai me fazer causar por todas as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé Com ousadia vou mover no sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia vou viver Rompendo em fé Amém Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravesso me levam pra perto de ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abri o mar Deus vai me fazer andar por todas as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé Rompendo em fé Com ousadia vou mover no sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia vou viver Rompendo em fé Rompendo em fé Rompendo em fé Rompendo em fé Minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé 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 Vou lutar e colher A cada dia vou viver Rompendo em fé Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia vou viver Rompendo em fé Rompendo em fé Rompendo em fé Muito obrigado, Deus te abençoe Amém, meu irmão, glória a Deus